Nós já finalizamos as avenidas e agora nós começamos a fazer as travessas. Como o tempo está ajudando, a chuva está controlada, então o andamento está indo bem. E é importante a população, os pedestres, os ciclistas e também os motoristas respeitarem os pontos de bloqueio para não prejudicar o serviço. Exato. A gente até pede uma colaboração da população quanto a esse negócio de soltar água nas ruas, porque estraga o serviço que a gente está sendo feito. E os pedestres, o pessoal que trabalha de carro, que anda de carro, motociclistas, não pisarem na lama enquanto ela estiver molhada. E a gente pede essa colaboração para a população. Até porque é o próprio dinheiro do cidadão. Exato. Quem está com esse aí é o dinheiro do imposto que eles pagam. Então é a população que paga isso aí. Aguinaldo, a lama asfáltica é recursos próprios da prefeitura? Exato. É feito com recursos próprios. Após de aplicado nas ruas de Itiquira, será aplicado em ouro branco? Certo. A gente pensa em gastar mais ou menos uns 30 dias aqui. É aproximado esse tempo. A gente vai gastar mais 30 dias para terminar Itiquira e ir após ouro branco. E já iniciaram os serviços de sinalização? Sim. Nós iniciamos pela lombada, porque é muito perigoso você ficar com a lombada pintada sem nenhuma sinalização. Então nós já estamos em andamento. Obrigado. Obrigado.